O astro internacional do beisebol, venezuelano Miguel Cabreira, se reuniu com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Acompanhado de uma comitiva, o jogador que é proprietário da Migs Food, apresentou uma parceria firmada com a Nogbauer, fábrica gaúcha de chocolates, para vender produtos aos Estados Unidos a partir do próximo mês. Estamos customizando os produtos brasileiros para o mercado americano, fazendo um pouco de customização e adaptando todos os empaques às necessidades americanas, com a qualidade do Brasil. Miguel Cabreira está em Porto Alegre para participar da convenção de vendas da Nogbauer. O jogador do Detroit Tigers foi considerado por duas vezes o mais valioso da liga americana de beisebol. Eu penso que, sem a ajuda e a parceria de Nogbauer, isto não foi assim de realidade. Eu penso que nos estão dando um grande apoio para chegar um produto de qualidade do Brasil aos Estados Unidos, posicioná-lo lá e que conheçam o grande chocolate que fazem aqui em Brasil, em Porto Alegre. Música Música